O crime aconteceu na cidade de Goiatuba, a 180 quilômetros de Goiânia, no sul do estado de Goiás. Ingrid Rosi Tavares de Moura, de 26 anos, foi casada por 10 anos com Evanuel Elias Brilhante, de 31 anos. O relacionamento dos dois foi bom até um certo ponto, mas logo começaram as brigas, os ciúmes, e eles então resolveram se separar. Mesmo assim, Ingrid nunca aceitou o final do relacionamento e a situação piorou depois que ela descobriu que o Evanuel assumiu um novo namoro. E pior, já estava morando com a adolescente Nayara Xavier de Lima, de 17 anos. Em um momento de fraqueza, Ingrid pegou uma faca e foi até a casa onde estava morando o ex-marido com a atual esposa. Ela sabia que o Evanuel saia todas as noites e então ela foi até a casa e já chegando, já deu uma facada no pescoço da adolescente. Nesse momento, ela ouviu vozes no portão e imaginou que pudesse ser alguém chegando e teve medo de que a adolescente gritasse por socorro. Ela então pegou uma fita adesiva, tampou a boca da menor e com a mesma fita amarrou as mãos, colocou um saco plástico na cabeça dela e terminou de matá-la. Assim que ela cometeu o crime, ela fugiu. Foi para uma cidade próxima chamada Aloândia e lá se escondeu. Quando o Evanuel chegou até a casa, encontrou a esposa morta de cima da cama. Começou a pedir socorro, ligou para a polícia. Os policiais entraram na casa, fizeram uma varredura, mas não encontraram ninguém. Só que encontraram um chinelo. Um chinelo que não era nem dele e nem da esposa assassinada. O Evanuel colocou o telefone na viva voz e disse, Ingrid, você esteve na minha casa? Ela, não. Não estive. Aí ele falou, eu encontrei um chinelo seu aqui. O Evanuel perguntou, o que você fez com ela? Ela, nada. Não fiz nada. Negou o crime e disse, quando eu cheguei na sua casa, ela estava com um homem, um homem que eu não conheço. E quando eu saí da sua casa, esse homem continuou lá. Vai atrás dele. Só que a vizinhança só viu a Ingrid entrando. Não viu nenhum homem. Os policiais, então, resolveram ir até a Loândia e prenderam a assassina. Mediante os fatos, mediante aqueles acontecimentos, não teve outra. Ela confessou o crime. Ela veio, ela vai embora, aí foi me empurrar, eu peguei e tira-se com a faca. Ela viu que você estava com a faca na mão? Viu, ela viu que eu estava com a faca. Tá, aí cortou. Não, não, nem que cortou, o que você fez? Ela começou, ela queria gritar. Ela falou, aí começou, pegou e bateu o palmo. Eu não sei o que foi, não sei se era na casa lá, ou era de coisa. Aí eu peguei e empurrei ela para a cama e pusei a mão dela e tampei a boca dela. Para esse psicólogo forense, a brutalidade nesse tipo de crime não se resume apenas à mulher, mas também o ser humano em si, que apresenta características de ciúmes, posse e dificuldades de lidar com a perda. As causas motivadoras desse comportamento nem sempre está associado diretamente àquela época da vida das pessoas. E sim a todo um histórico que essa pessoa passou na infância, na adolescência, da onde ela não teve oportunidades de poder lidar com situações da qual gerou frustração, da qual gerou perda. Então quando encontra um parceiro ou uma parceira que da qual acaba ali, né, se afeituando, acaba ali gostando dessa pessoa e esse relacionamento não dá certo, é como se estivesse vivendo todas as perdas anteriores que teve ao longo da vida. Ingrid não esboçou remorso ao confessar o crime. A manifestação desse sentimento posterior pode estar ali demonstrando para a gente que essa pessoa, na verdade, ela fez o que tinha que ter sido feito na visão dela e que ela encontra ainda justificativa para ser o certo e que na verdade não é. É como se matasse a pessoa, tivesse tirado dela toda a dor e na verdade não tira a dor, causa mais dor. A gente vê até alguns ditados, né, sendo falado pela sociedade, matou por amor. Na verdade ninguém mata por amor, você mata por ódio.